Oi meus amores, estamos aqui em mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito legal porque eu e a galera que tá aqui em Cancun, nós vamos para uma balada hoje, gente, o negócio vai ser doido, tá? E aí, vocês podem ver, já tô com o cabelo molhado, tô aquela, né, daquele jeito. A gente vai começar a se arrumar agora, então nós vamos fazer um se arrume comigo, aliás, não só comigo, né, mas com todos os meus amigos aqui e eu quero ver quem vai estar com o melhor look, quem vai estar, assim, mais, ó, top de linha. A gente acabou de chegar na praia, a gente tava gravando muito, 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 então a gente já chegou, eu já tomei banho, aí a gente já tá começando a se arrumar. O Pedro Afonso foi pro banho agora, a Gabi, não sei se ela já foi pro banho também, o João ainda nem foi pro banho, mas é isso, tá, gente? Eu vou gravar pra vocês aqui a nossa transformação, porque agora tá toda cagada, né? Cabelo molhado, olheira, sem maquiagem. Né, amiga? Ela acabou de passar ali. Eu não vou mostrar meu look aí. É, melhor não mostrar ainda o look, mas deixa eu mostrar você só de pertinho aqui. Tá bom. Então já decidi o look, né, já dá pra ver aqui. Eu já provei três looks, agora eu já acho que eu decidi. Então tá. Ali vem a cor. Laranjado. Não, é vermelho. Ah, até que eu tô vendo laranja, véi. Mas enfim, vai passar aquela make, vai fazer o cabelo. Tá bom o cabelo, cabelo muito feio, cabelo muito feio, hein. Ai, nossa, gente, ela faz o show dela, viu? Mas é isso, deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho, se é vídeo todos os dias, sete horas da noite e segue a gente lá no Instagram, tá bom? Bom, o que vocês acham que eu vou colocar? Como é que eu não vou lá, se você não lá no fundo toda hora? O que vocês acham? Que look será que eu devo colocar hoje, amiga? Ai, não tô sabendo. Acho que um vestido, né? Porque pra balada tem que colocar vestido, na verdade, pra sair a noite tem que colocar um vestidinho, um saltinho, aquela coisa bem assim, sensual, hein, né? E agora eu vou lá decidir o vestido, primeiro acho que eu vou secar o cabelo, porque meu cabelo demora muito pra secar. E eu queria enrolar o cabelo. Queria pedir pra Gabi enrolar meu cabelo, porque ela diz que é... Diz não, ela é muito boa pra... Ah, tá onde? No meu quarto. Ah, ela tá no seu quarto, eu não ia achar lá nunca, né? Deixa eu ver o João. More? Vida? Já tá no banho? Eita, nós! A galera tá aqui comigo. Então você já foi pro banho, né? João, então já foi pro banho. A hora que você sair do banho, você me avisa pra mostrar a galera. E vamos correr, porque a gente já tá atrasado, na real. Tem que correr, tem que correr. Já vou começar a secar meu cabelo. Gabi tá tomando banho, depois eu tô tomando banho. O povo tá agilizando aqui, gente. Bora lá, já eu volto. Acabei de secar meu cabelo, gente. Meu Deus, é uma luta pra secar esse tamanho de cabelo. O Grafuso tá querendo se aparecer aqui. Olha aqui, mano. Tô faltando o ar, né, meu filho? Deixa eu falar, já tomou banho? Já tomou banho, né? E qual é o look que você vai colocar hoje, Pedro? Uma camisinha. Ah, uma camisa. Uma camisa. Camisa, né? Por isso que eu falei, diminutivo, deu errado. Mas assim, essa camisa, uma calça jeans Detroit. Parece que foi pra lá a cerca e aí rascou. Detroit, Detroit. Aí a camisa, pá, né? Aí deixa aberto até aqui o umbigo. Misericórdia. Amiga! O bom é que a Gabi tá de toalha ainda, né? Não, ainda. Ainda, né? Pentear o cabelo. Lá, ele já fez cachos, que eu já tô vendo daqui. E eu tô na mesma. Gente, deixa eu contar um negócio pra vocês. A gente vai fazer cachinho hoje. Você vai fazer em mim? Sim. Deixa eu falar um negócio. Gente, a minha filha tá caindo. Deixa eu ver. Deixa eu ver, passa a mão aqui, peraí. Olha aqui. Amiga, dá pra prender. Ah, não, tá presinha ainda. Amiga, tá caindo muito, velho. Olha isso. Deixa eu ver. Ah, não. Tá soltando. Tá soltando. Tá soltando a pontita, tem que tirar daqui. Cara, juro. Olha o que ele tá fazendo. Tô prendendo de novo. Você vai prender minha fita? Como? É só tirar da direção que tava cheia de cabelo e botar a fita de volta. Gente, a Gabi, ela é experte em cabelos, tá? Ela sabe fazer tudo, gente. Ela enrola, ela alisa, ela põe fita, ela tira a fita. Ela faz... Ela corta. Ela corta, ela raspa. Ela faz tudo, ok? Ó. Olha. Caraca, mano! Mano, eu tô de cara, ela é um... Amiga, eu vou ser pregada. Eu já queria nem caralho, minha amiga. Ela já trabalhou em salão, ela... Aí, eu vou fazer... A gente pregou a minha fita de novo. Sério? Tava caindo meu cabelo, tava assim, ó. Mas como que ela pregou? Não sei, gente. Tava cheio de cabelo junto, então... É porque é um sanduichinho assim, com cola. Eu também uso, deixa eu te mostrar. Aí, quando entra um monte de cabelo aqui, descola. Você tem que tirar os fios e colar de volta, aproveitar que a cola tá quente, porque você botou o secador, aí tá quente, entendeu? Amiga! Arrasou! Tava despencando o negócio, gente. Pedro, você tá querendo, gente? O Pedro querendo mostrar aqui a barriga, pelo amor de Deus. Bom, eu acho que eu vou agora me maquiar. Amiga, você vai enrolar o seu primeiro? Eu posso enrolar o seu primeiro. Então tá, então eu já vou mostrar pra galera já, aproveitar que eu tô gravando. E... Amiga, você já sabe o look que você vai usar? Já, amiga, eu vou. Não fala ainda, que eu quero você pronta depois, porque... Você sabe já o que eu tô gravando? Eu tô gravando um Se Arrume com a gente pra balada. Então, eu quero ver o final, que é o quê? A gente pronta, Pinha. Agora a gente tá assim, mas depois a gente vai tá bela. A gente tá ligação. Tá bom, você quer que eu fique como aqui? Virada pra mim. Isso. Assim? Bonitinha. Ai, gente, tô me sentindo no salão de beleza. Tá, Pedro Afonso? Que eu tô vendo ele pelo reflexo aqui do piso. Ele passando. Ele tá passando lá atrás. A gente tá mostrando um tanquinho, né, Pedro? O Pedro tá querendo alguma coisa. Gente, hoje nós vamos sair e arrasar. Sim, e é sobre isso, né? Calma aí, calma aí. O quê? Você falou? Não, eu só falei que a gente vai sair pra balada hoje. Mas fala onde. Eu nem sei onde a gente vai. A gente vai andar numa coisa bem. Pode falar isso? Pode falar já? Ah, fala que... É. Não sei. É. Melhor não falar. Vou deixar ela surpresa. Gente, enfim, vocês vão ver. Vocês vão saber o mistério do que a gente tá falando agora. Dessa piada interna. No canal do Resinge. Então não percam, tá? Vai ter uma coisa muito legal lá. Depois que a gente sair dessa casa. Depois que a gente sair desse apartamento, todos plenos aqui. Algo vai acontecer. Ui, minhas costas. O cabelo tem queimam as costas. Queimam as costas. Mas enfim, ó. A gente começou a fazer aqui. Vamos ver. Será que demora mesmo o meu cabelo ou é rápido? Não. É rapidinho. É você rápida, né? Porque sabia que eu não sei enrolar meu cabelo? Eu sou prática. Gente, eu sou horrível. Eu não sei fazer nada, cara. Eu tenho que fazer um curso de tudo. Porque eu não sei me maquiar. Eu sei fazer o básico de maquiagem. E o cabelo também é o básico. Eu vou ter que fazer um tutu, sabe? Pra aprender a fazer essas coisinhas assim. Que é básica, mas eu tenho um pouquinho de dificuldade. Mas tudo bem. Bom, vamos terminar aqui. Depois eu mostro pra vocês. Tudo, gente. Finalizei. Eu não, né? Imagina. Naquela zona. Opa! Eu não fiquei aqui uma hora. Eu não preciso falar isso. Não, eu não sei. Gente, eu amei. Olha isso aqui. Nossa, eu estou tipo muito bem. Amei, amei. Agora eu vou passar maquiagem. Isso. Por o vestido. E eu vou fazer o meu cabelo agora. Isso aí, amiga. Posso abrir aqui? Arrasou, amiga. Muito obrigada, Gabi. Arrasa. Beijo. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. E eu vou passar uma massa corrida agora na cara. Que ninguém merece, né? E vocês estão aqui. Ó, meu amor. Que linda. O que você tá olhando as pedras? Que linda você tá. Tá com a mão embaixo, velho. Que isso. Amor, preciso da ver o meu salto. Preciso da tua dica. O quê? Combina isso aqui com esse? Combina. E um bonezinho aqui? Pra meter a marra? Ah! Ele quer meter a marra, então. Amor, combina. Vai ficar lindo. Vai ficar lindo essa camisa. Bom, eu vou passar uma maquiagem já, antes que... É, antes que eu me atrase. Gente, já estou pronta. Olha aqui o meu look. Gostaram? Coloquei um brilho aqui em cima. Uma calça jeans, um saltinho. Estou pronta. Lá, 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 Lá. Lá, 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 Lá. Lá, Lá, Lá. Lá, Lá, Lá. Lá, Lá. Lá, Lá, Lá. Amiga, você é maravilhosa. Amei do look. Ó, ela tá que tá. E você, amor? Gente, tá todo mundo arrumado. Toda pedra a força. Ele tem que desfilar, né, gente? Ele tem que desfilar. Ah, eu já sabia que a roupa que você ia estar, que você já tinha mostrado. Não deu um tchan pra galera, Pedro. Mas não, ó, tá com o tenizão. Essa aqui não tem que arrancar, nossa, a gente quieta. Faz parte, né? Ô, Gabine, cadê você, minha filha? Tá na hora de ir, já lá, tô atrasada, já. Gente, simplesmente a gente atrasou, a gente tem que correr agora. Por isso que eu tô fazendo, assim, muito rápido. Cadê você, amiga? Não! Para tudo! A minha filha tá maravilhosa. Gente, amei. É isso. Partiu, tá todo mundo pronto. Vamos descer. O que que é isso, amor? Dançando na frente do espelho. Partiu o nosso dia, nossa noite vai ser incrível. Deixa muito like nesse vídeo, se inscreva no canal. Ativa o sininho, seu vídeo todos os dias, sete horas da noite. E segue a gente lá, no Instagram. Vou deixar o alvo de todo mundo aqui. Pra vocês seguirem e acompanharem. Vai que tem um store aí, vai que tem... Aliás, o vídeo vai ter do Resendão lá no canal dele. Pra onde a gente tá indo, então não perca de assistir. Vai ser muito legal. E se vocês querem mais vídeos como este, né? É isso aí. Ah, né, neném? Eu ia chamar de guapa. E eu não sou... Deixa eu fazer um sininho de vocês, né? Vocês não tão lindinhos, vai. Um do ladinho do outro. Ah, beijinho. Ai, que gracinha. Bom, é isso, gente. Agora vamos ver se... Eu posso finalizar o vídeo? Um beijo pra vocês. E adoro que eu vou pedir. Tchau.